A Aramis realizou a primeira festa dos vizinhos. A sede do Rancho Regional de Paredes foi palco desta iniciativa que, para além da diversão, visa ajudar quem mais precisa. Foi uma ideia da associação, em particular de um dos membros, que neste momento não está aqui presente. Este movimento foi para juntar a população, unir a população, socializar. Todo este movimento é para haver harmonia, haver convívio, estarmos todos em festa. Cada um trouxe um bocadinho daquilo que mais gostava e juntamos tudo e partilhámos tudo. A partilha é uma das fontes aqui que nós gostamos de fazer, é partilhar. O conceito da Aramis é precisamente várias vertentes. É a vertente social, é a vertente cultural, é a vertente desportiva. Temos vários conceitos, fazemos várias atividades ao longo do ano e esta é mais uma atividade, digamos, cultural. Gostamos de convívio, gostamos de dinamizar, gostamos de atividades. Nunca podemos esquecer a parte social. Temos sempre também essa vertente. Temos ajudado várias famílias, principalmente quem tem chegado à Madalena e não só, porque a Madalena até é uma freguesia que recebeu pouquinhos imigrantes, mas temos chegado a muita gente e o objetivo é crescer e continuar a crescer um bocadinho. Nós aceitamos tudo o que as pessoas nos queiram oferecer, que esteja em bom estado, roupa de criança principalmente, que é o que mais nos pedem, mobiliário, também precisamos de fundos monetários, até para as nossas atividades. E já temos montado várias casas. Também costumamos dar acabados às famílias, principalmente quando chegam. Tentamos dar a primeira mercearia, que não é muito, mas já fizemos isso várias vezes, por isso nós estamos sempre dispostos a receber aquilo que as pessoas nos quiserem dar. Todas as iniciativas são boas, desde que sejam feitas para bem da comunidade, não é? É uma iniciativa muito boa, juntar as pessoas, conviver, conversar, ouvir música e alegria, estar tudo contente. Maravilhosa, porque o convívio que há, e só o nome também diz tudo, que é contribuir para as pessoas mais, mais, são mais povositas e isso é muito bom. Convívio é sempre importante, os meus avós também gostam muito disto. Eu acho que é uma tradição que se vai criando, é bom para todos. Qualquer festa, estou sempre presente. Gosto de tudo. E eu que sou aldeira. Gosto de tudo. Gosto de convívio, gosto de falar, gosto de me rir. Este foi o primeiro evento neste conceito. Para mim já existe mais ou menos há três anos. Vamos fazer agora o nosso terceiro aniversário, dia 8 de dezembro. Que é a festa que é mais conhecida da associação. Que juntamos o aniversário da Aramis à nossa festa de Natal. Normalmente trazemos sempre alguém para nos apresentar uma história e um conto de Natal dedicado aos mais pequenos. Trazemos o Pai Natal à freguesia. E temos outra atividade também em Março, que já começa a ser bastante divulgada, que é a nossa caminhada da primavera. E tentámos dinamizar o máximo a freguesia, porque a freguesia da Madalena estava um bocadinho esquecida, uma freguesia um bocadinho envelhecida. E tentámos puxar os jovens das redondezas e mexer um bocadinho a Madalena. Os momentos e as memórias que acho que vão ficar, principalmente neste primeiro evento que esperamos que se repita.